PABO DE BABO DE BABA PABO DE BABO DE BABA TÉCANSO P Εᴷ T Ê Eu vou te ligar Liga não porque hoje eu tô taradinho Piranha meteu, caô Os rolandes tomam bar e na cama se revelou Piranha meteu, caô Impatetado do jojo e na cama se arroba Piranha meteu, caô Os rolandes tomam bar e na cama se revelou Piranha meteu, caô Hipatetado do jojo e na cama se revelou Os moleque da favela já sabem sua conduta Não adianta querer pá Toma na puça sua filha da puta Toma na puça sua filha da puta Toma, tom toma Toma na puça sua filha da puta Toma, tom toma Toma uma sequência de tapa na hora Toma uma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazer não ter Se você for pra movida, então vai pra suruba Toma uma sequência de tapa na hora Uma segunda de tampa na bunda, senta na pica vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba O que, o que, o que, o que, o que? Eu vou te tacar o serói finim, liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o serói finim, liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Viranha meteu, caô, viranha meteu, caô Os ossos tomou bar e na cama se revelou Viranha meteu, caô, viranha meteu, caô E pra ter tal de jojo e na cama se acabou Viranha meteu, caô, viranha meteu, caô Os ossos tomou bar e na cama se revelou Viranha meteu, caô, viranha meteu, caô E pra ter tal de jojo e na cama se revelou Os moleque da favela já sabe sua computa Risar não adianta querrepar Toma na fuça tua filha da puta Toma na fuça tua filha da puta Toma, toma, toma Toma, toma, toma